Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre potenciação dos números racionais. E vocês se lembram então como é que a gente calcula as potências dos números naturais? Então veja, nós temos que lembrar das regrinhas dos sinais e dos expoentes. Então a regrinha fala que se o expoente for par e a potência será sempre um resultado positivo. E se o expoente for ímpar, a potência será sempre um resultado negativo. Então veja esse exemplo aqui, nós temos menos dois décimos elevado ao cubo. Então eu já sei que é uma base negativa e o expoente é ímpar. Base negativa com expoente ímpar, resultado negativo. Então vai ficar menos oito milésimos ou menos 0,008. Ok? E nesse caso nós temos aqui, menos três décimos elevado ao quadrado. Veja, base negativa com o expoente par, o resultado fica positivo. Ok? Então vai ficar mais nove centésimos. Ok? Então vamos lá, vamos para o praticando um. No praticando um, ele pede para você encontrar o resultado de dois quintos elevado à terceira potência na forma decimal. Preste atenção, esta fração, ela está, este número racional está na forma fracionária, mas ele quer o resultado na forma decimal. Então veja, primeiro você vai calcular a potência. Então vocês têm aqui dois quintos, vocês vão repetir dois quintos, vezes dois quintos, vezes dois quintos. E aí depois é que vocês vão transformar em um número decimal. E para transformar em número decimal, basta dividir o numerador da fração pelo denominador. Tudo bem? Então a professora vai dar um tempinho e já voltamos para a correção. Tchau. 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 Vamos lá? Então vamos calcular aqui a nossa potência. Tchau. Olha lá, dois quintos elevado à terceira potência. Eu não posso esquecer que eu estou elevando tanto o numerador quanto o denominador à terceira potência. Então, 2 elevado à terceira, quanto que é? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 5 elevado à terceira é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a potência é 8 sobre 125. Agora, vamos transformá-la em um número decimal. Então, eu vou pegar o 8 e vou dividir por 125. Temos que prestar atenção que o 8 não é um número suficiente para dividirmos por 125. Então, nós temos que acrescentar duas casinhas aqui até que esse número fique suficientemente maior ou igual que 125 para que ocorra a divisão, para podermos realizar a divisão. Então, vamos lá. Se eu acrescentei o primeiro zero aqui e mesmo assim eu não tive número suficiente para divisão, eu vou acrescentar um zero e uma vírgula na chave. E vocês perceberam que eu tive que acrescentar mais um zero, certo? Então, eu coloquei mais um zero na chave, ok? Agora sim. Agora, nós vamos fazer 6 vezes 125. Olha lá. 6 vezes 125 vai dar 750. Sobra quanto? Sobra 50. Então, sobrou 50, só que 50 é menor que 125. 125. Não dá para dividir. O que a gente tem que fazer? Então, nós vamos acrescentar agora mais um zero. E como eu acrescentei um zero e deu 500, opa, 500 é suficiente, né? É maior que 125. Então, dá para dividir, ok? Então, agora eu faço 4 vezes 125. 4 vezes 125, 500. Então, o resultado final de 8 dividido por 125 é 64 milésimos. Ou seja, 0,064. Tudo bem? Então, vejam também essas multiplicações. Olha lá. Eu tenho menos 2 décimos elevado ao cubo vezes menos 2 décimos elevado ao quadrado. Primeiro, nós realizamos as potências. e depois fazemos a multiplicação. Então, veja. Primeiro, a professora resolveu as potências aqui, ó. Menos 0,2 elevado à terceira potência. Então, eu repeti 3 vezes, né? Conforme o expoente 3. E aqui eu tenho menos 2 décimos elevado à segunda potência. Então, eu repeti 2 vezes, ok? Bom, nesse caso, eu poderia aplicar uma regrinha. O que essa regrinha nos diz? Que quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Olha o que a professora fez aqui, ó. Eu poderia conservar a base, que é menos 2 décimos, e somar esses expoentes. 3 mais 2, que é 5. Poderia ter resolvido assim também, ok? Eu só não posso esquecer que essa regra, ela só é válida quando as bases são iguais, tá? Se a base aqui fosse diferente, eu jamais poderia aplicar esta regrinha, ok? Então, multiplicação de potências de bases iguais, conservam-se a base e multiplicam e somam-se os expoentes, ok? Então, olha só. E quando nós temos a divisão de potências de mesma base? Quando nós temos a divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Olha só. Nós temos menos 2 décimos ao cubo dividido por menos 2 décimos ao quadrado. Então, a professora colocou aqui, só para vocês perceberem, tá? Que eu posso resolver nesse formato aqui, então eu coloquei menos 2 décimos ao terceiro e repeti 3 vezes e dividi por menos 2 décimos ao quadrado, né? Ao quadrado e repeti 2 vezes. Então, eu cancelei aqui os termos iguais e olha quantos termos sobraram. Sobrou só 1. Então, eu poderia ou fazer essa divisão que eu fiz aqui ou eu poderia basicamente aplicar a regra, que é conservar a base e olha lá, subtrair os expoentes. Lembrando que essa regra também é válida apenas quando nós temos potências de bases iguais, ok? Então, divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes, tudo bem? E quando nós temos aqui um número, uma base decimal e temos dois expoentes, o que a gente faz nesse caso aqui? Nesse caso, nós multiplicamos os expoentes e o transformamos em um único expoente. Então, multiplicamos 3 vezes 2, 6 e eliminamos o colchete. Então, fica apenas o parênteses, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, nós temos mais algumas, a mesma regrinha, né? Que ele fez e só colocando em prática. Multiplicando os expoentes, 3 vezes 2, que dá 6 e eliminando o colchete, tudo bem? Então, agora, eu tenho um desafio para vocês aplicarem todas essas propriedades. Veja, aplicando as propriedades aprendidas, resolva 10 ao quadrado dividido por 10 ao cubo, tá? Percebam que nós temos aí uma divisão de potências, né? De bases iguais. Então, nós podemos fazer o quê com os expoentes, nesse caso? Nós podemos diminuir. Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver e já voltamos. Então, vamos lá. A professora vai dar um tempinho para você resolver e já voltamos. A professora vai dar um tempinho para você resolver e já voltamos. A professora vai dar um tempinho para você resolver e já voltamos. A professora vai dar um tempinho para você resolver e já voltamos. A professora vai dar um tempinho para você resolver e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir o nosso exercício. Então, vamos lá. Olha, uma divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base, subtraio os expoentes. Só que, percebam, 10 elevado a 2 menos 3, 2 menos 3 é menos 1. E esse expoente vai ficar o que? Mas, como é que a gente calcula uma potência com o expoente negativo? Vamos lá. Vamos fazer, então, passo a passo. Olha lá, 10 elevado a menos 1 significa que nós temos que encontrar o inverso da base 10 para que esse expoente fique positivo. Ok? Então, a professora colocou aqui, passo a passo para vocês entenderem por que daria o inverso de 10, que é um décimo. Então, nós temos aqui, 10 ao quadrado dividido por 10 à terceira. Eu posso escrever a divisão nesse formato, utilizando o símbolo de divisão ou também com esse tracinho da fração. O traço da fração também representa uma divisão, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 ao quadrado não é a mesma coisa que 10 vezes 10? Isso mesmo, então eu coloquei 10 vezes 10. E 10 ao cubo não é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10? Ou seja, não é a mesma coisa que eu repetir esse 10 três vezes? Sim, esse 10 com esse 10 eu posso cancelar, né? E esse 10 com esse 10 eu também posso cancelar. Quando eu falo essa palavra cancelar, na verdade eu estou dizendo que eu posso dividir esse 10 por ele mesmo, ok? E 10 dividido por ele mesmo é 1. Então, sobrou só 1 aqui em cima, né? Porque esses valores aqui, ó, esses 10, eles foram cancelados. E quem sobrou aqui embaixo? Sobrou 10, ok? Então, 10 elevado a menos 1 significa, na verdade, que o resultado é o inverso de 10. É 1 décimo. 1 sobre 10, ok? Então, veja. Então, eu posso representar assim, 10 elevado a menos 1, ou eu posso representar em forma de fração, ok? As duas maneiras estão corretas, ok? Então, vamos generalizar, né? Vamos aprender essa nova regrinha. Sempre quando nós temos um expoente negativo, nós temos que encontrar o inverso da base, tá? E tornar essa base positiva. Então, nós temos aqui 1 sobre 9 ao quadrado igual a 1 sobre 81. E aqui, 10 elevado a menos 3. Mesma coisa, nós vamos encontrar o inverso de 10 elevado a menos 3, que é 1 sobre 10 à terceira. Então, veja. A partir do momento que eu encontrei o inverso, o meu expoente ficou positivo. Agora sim, depois que o expoente fica positivo, é que nós podemos realmente resolver a potência, tá? Então, lembre-se. O expoente é negativo? Ok. Nós temos que encontrar o inverso da base para depois resolver a potência. Se nós não encontramos o inverso, não conseguimos resolver a potência, ok? Então, vamos para o praticando 2. Vamos lá. Qual é o valor de B da expressão abaixo? B igual a 2 elevado a 9, vezes 3 elevado a 9, vezes 5 elevado a 9, sobre 30 elevado a 10. Vamos lá? A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e já voltamos. A professora vai dar um tempinho para vocês. 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 Vamos lá? Vamos lá? Pessoal, lembre-se que as propriedades nós só podemos aplicar quando as potências possuem a mesma base. Por enquanto, eu posso pegar o 30 e posso adequar, eu posso ajustar para que ele tenha a mesma base que as potências aqui de cima. De que forma, por exemplo, se eu fizer a decomposição do 30, eu sei que o 30 é a mesma coisa que o produto de 2 vezes 3 vezes 5, não é? Olha, se eu fizer a decomposição dele aqui, 30 dividido por 2 é 15, 15 dividido por 3 é 5 e 5 dividido por ele mesmo é 1. Então, eu sei que 30 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5, então eu posso reescrever esse 30 na forma de produto. Então, eu vou substituir o 30 por 2 vezes 3 vezes 5, e tudo isso elevado a décima potência. Mas, existe uma regra que diz que todos esses termos aqui dentro também estão elevados à décima potência, ok? Então, agora eu consigo aplicar a regra, né? Eu tenho 2 nonos sobre 2 décimos, então eu mantenho 2 e subtraio os expoentes, ok? Eu tenho 3 nonos sobre 3 elevado a 10, então eu mantenho a base 3 e subtraio os expoentes. E tenho 5 nonos dividido por 5 décimos, então eu mantenho a base 5 e subtraio os expoentes, ok? Só que veja, esses expoentes, eles vão ficar o quê? Negativos, vai ficar 2 elevado a menos 1, vezes 3 elevado a menos 1, vezes 5 elevado a menos 1. Então, é só calcularmos o inverso. O inverso de 2, 1 sobre 2. O inverso de 3, 1 sobre 3. O inverso de 5, 1 sobre 5. Fazendo a multiplicação, nosso resultado final é B igual a 1 sobre 30, tudo bem? Então, nessa aula, nós falamos sobre as propriedades envolvendo as potências. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho